Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia, da nossa mega playlist que tem questões de oferta e demanda, questões de teoria do consumidor e questões de teoria da produção. Aqui é o nosso amicíssimo economicão, companheiro de todas as horas, e os seus, e a sua gaulera, né? A sua gaulera, a sua trupe canina. Diga lá, economicão. Beleza, amigos, aqui o economicão. Paçoca, você sabe dizer quais são os determinantes da oferta? Olha, gosta de fazer pergunta difícil, né? Só que o Paçoca, ele não se enrola, ele é malandro esse Paçoca, ele é acelerado. Diga aí, Paçoca. Fala, pessoal! Economicão, DT o quê? Vamos pra questão! Isso aí, Paçoca, não se complica. Vamos pra frente. Questão da FGV para a Prefeitura de São José dos Campos, cargo analista em gestão municipal, ano 2024, foi o concurso. Assinale a opção que mostra um dos determinantes que afeta a oferta de um mercado. Portanto, amigos e amigas, temos uma questão positiva, que é saber o determinante que afeta a oferta. Cuidado, prestar atenção, né? Vamos começar de baixo pra cima. A letra E fala da população das pessoas físicas. Quando aumenta a população, diminui a população, o que altera? As pessoas que podem comprar, né? Portanto, afeta a demanda. E ele está perguntando sobre a oferta. Está errada a letra E. O preço de bens substitutos ou complementares. Quando você modifica o bem substituto e o bem complementar, altera o quê? Correto. Altera a demanda. A letra D está errada. Mudança no gosto ou no preferência de quem? Gosto ou preferência do consumidor, né? Então, é alteração na demanda. Errada a letra C. E, por fim, a letra A. Quando você modifica a renda do consumidor, você impacta diretamente na demanda. Por fim, o gabarito letra B é a tecnologia. A tecnologia pode economizar a produção, pode fazer você produzir mais, entendeu? Pode te dar um salto de produtividade. Ou seja, a tecnologia é o que realmente afeta a oferta. Combinado? Gabarito letra B de bola. Espero que você tenha entendido e acertado. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Lembrando a todos que o nosso nome é Luiz Miranda. E o meu compromisso é o de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. Aham, mais uma mensagem do economicão aqui. Diga aí, companheiro. Gostaram, pessoal? Então se inscreva no canal, deixe o seu like e os seus comentários, por favor. Valeu, companheiro. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.